Música Ora viva, muito boa noite, estimado telespectador e internauta que nasce exatamente e encontra-se ligado ao seu canal de eleição. Entramos no ar para levar a TSI, a síntese informativa da noite, edição de dia 2 para o mês de julho, ano de 2022. Passamos a usar e unir também povos e tinias e raças para uma ronda informativa noturna aqui no seu canal de eleição. Neste exato momento, rumamos aos destaques que irão corporizar a síntese informativa da noite. Desde os primeiros minutos ou horas deste sábado, o país passa a contar por nova tabela de preços de combustíveis. Entretanto, alguns automobilistas, principalmente transportadores semicoletivos de passageiros ouvidos pela nossa reportagem, afirmam que a nova tabela em vigor dos preços de combustível poderá sufocar ainda mais, em suas contas, no que diz respeito à própria receita. Entretanto, ainda na atualidade nacional, a Polícia da República de Moçambique confirmou o sequestro de um empresário de nacionalidade moçambicana, mas de origem asiática de 70 anos de idade, na cidade de Maputo. No âmbito internacional, continuamos no leste da Europa, onde neste exato momento há incursões russas que resultaram na morte de pelo menos 21 pessoas e cerca de 30 pessoas estão neste exato momento internados nos centros hospitalares devido ao agravamento do bombardeamento ocorrido na noite de ontem, neste caso, na zona de Dombás, no leste da Ucrânia. São destaques que irão corporalizar a síntese informativa noturna aqui no seu canal de eleição. Não nos perca de vista. Vamos caminhar juntos para a ronda informativa. O mergulho no mar de letras passa a ser essencial neste exato momento onde vamos trazer a imagem viva do país e do mundo nesta encaminhada informativa da noite. Seja mais uma vez bem-vindo. Faça a sobrida do preço do combustível em todo o território nacional anunciado nesta sexta-feira. Os automobilistas na cidade de Maputo dizem em agastados e também, particularmente, os transportadores semicoletivos de passageiros afirmam que o cenário agravará ainda mais em suas contas, pois a receita já não estava no nível desejado, mas com essa situação passa a tornar-se cada vez mais agravante. Este é o segundo agravamento observado dentro de três meses, tornando assim o custo de vida dos cidadãos, principalmente dos automobilistas, mais elevado. O gasólio passará a ser comercializado a 87,97 meticais o litro contra os atuais 78,97 meticais, um agravamento em 9 meticais. A gasolina sobe de 83,30 meticais o litro para 86,97 meticais anteriores. O petróleo de iluminação passará a custar 75,58 meticais contra os atuais 71,48 meticais. O gás de cozinha é o combustível que sofreu o maior agravamento, passando de 85,53 meticais o quilograma para 102,2. O gás natural veicular vai custar 43,73 meticais contra os atuais 40,57 meticais. Enquanto que os preços continuam a subir, os automobilistas dizem. O preço está elevado, não dá para suportar. O bolso de cidadão não é capaz de suprir com as necessidades. Vai criar um certo condicionamento. Nem todos terão capacidade de poder suportar essa subida. Naturalmente, há de haver uma certa redução de certeza das viaturas nas estradas, mas vamos nos habituar com a subida. Na minha opinião, no que eu vejo na área do transporte, já não é rendável. Porque cada vez mais o preço do combustível sobe, o custo devidamente a subir. Nelson e Armindo, automobilistas de transportes públicos semicoletivos, dizem que para alcançar o objetivo da receita diária estipulada, o preço do chapa deve subir e ainda colocam propostas. A subida do combustível complica as nossas receitas. Do modo que nós fazíamos uma receita para dizer que agora o combustível subiu. Já que são 15 agora, vai passar para 18. O governo tem que ver, pelo menos nos 12 meticais que nós estamos a cobrar, pelo menos que aumentássemos uns 10 meticais, sendo 20 ou 25 meticais. Coisa de vida, pelo menos, é para ir a minimizar, pelo menos para nós que somos chapéus. Ora bem, para trás do apontamento de reportagem em volta da preocupação lançada pelos automobilistas, pelo menos na cidade de Maputo, face à nova tabela dos preços de combustíveis, reajustada desta madrugada deste sábado, pelo menos em todo o território nacional. Continuamos a observar o essencial de informação que marca o âmbito nacional. A polícia da República de Moçambique confirmou o rápido de um empresário de 70 anos de idade e de origem asiática, mas com nacionalidade moçambicana, na última quinta-feira na cidade de Maputo. A polícia diz não ter ainda pistas sobre o paradeiro dos raptores. O raptor do cidadão de cerca de 70 anos de idade, de nacionalidade moçambicana e origem asiática, ocorreu na Rua das Rosas, no bairro vulgarmente conhecido como Somarchil de Dois. A vítima encontrava-se a fazer seus exercícios físicos quando foi interpelado por três assaltantes. Este cidadão intercitado, quando saía da sua residência a pé, cerca de 100 metros depois da sua residência, é abordado por três indivíduos forçosamente, é arrastado para a sua viatura e, nesta circunstância, os indivíduos colocam-se sem fuga. Nós lamentamos este fato, é um fato que ocorre nas proximidades da sua residência, significa que, pela característica da situação, é algo que já vinha se premeditando. Esta premeditação, naturalmente, é a organização dos criminosos e vão fazendo todo o mapeamento, o estudo, para que a vítima seja encontrada numa situação de surpresa e daí conseguir-se forçosamente o arrastar. Bom, nós temos, pelo menos, em forma de testemunho, cerca de três criminosos e também temos a característica da viatura, em que foi, portanto, usada para o cometimento desta infração. De acordo com o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, o crime foi premeditado, havendo tempo suficiente para que os criminosos fizessem o estudo da vítima e da área em que o sequestro iria acontecer. Perceber que a questão da premeditação, que coincide com a organização criminal, vai fazendo o estudo de todos estes promenores para, efetivamente, executarem-se este tipo de crime. Os indivíduos já o esperavam, acreditamos que não era a primeira vez que se posicionavam lá à sua espera. Podiam ter feito este percurso já há um tempo, mas, pelas circunstâncias que foi o local apresentando, julgava-se impróprio para o cometimento desta infração, e esperaram, justamente, naquele percurso em que a vítima ia fazendo e tendo passado por aquele local que visivelmente oferecia, se calhar, maior mobilidade para a execução desta prática criminal. E quanto à crescente onda de raptos na capital moçambicana, Leonel Mochina argumentou que os criminosos são capturados e levados à Barra da Justiça, mas voltam a surgir outros indivíduos a cometerem a mesma... Espaço informativo da noite, no seu canal de eleição, edição de sábado, estamos a fazer o mergulho no mar de letras para dar a área essencial da informação que marca o contexto nacional e internacional. No hábito do lançamento do projeto de repovoamento de coqueiro na província da Zambésia, numa extinção de 31 mil hectares nesta província, o reitor da Unisambésia convidou as demais instâncias de ensino superior no país a engajarem-se na busca de mecanismos para fazer face ou para desenvolvimento desta cultura e, assim, também, a sua resistência. A história conta que a província da Zambésia já foi um dos palmares mais ricos de África, o que está aquém desejado nesta altura. Várias doenças e fatores humanos têm prejudicado o crescimento de coqueiros naquela área, como explica o reitor da Universidade Unisambésia. Não é só uma doença o que pode levar a uma catástrofe como o que aconteceu na Zambésia. É a conjugação de várias doenças que levou à desimação do coqueiro na Zambésia. E é nosso objetivo agora que investiguemos para ver quais são essas doenças e, por que não, investigarmos para ver que espécies de coqueiro devem ser introduzidas que sejam resistentes às doenças que dizemaram o palmar. Nesta senda, ele convida as demais universidades e o setor privado a juntarem-se para fazer da Zambésia, mais uma vez, um palmar de Moçambique. É por isso mesmo que os nossos investigadores, refiram-me aqui, os docentes da Universidade de Zambésia, juntamente iremos buscar este apoio também no que for necessário no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, com quem temos um memorando, que é um instituto reconhecido na investigação e na implementação da extensão agrária. O facto de assinarmos aqui um acordo desse não significa que é apenas a Universidade de Zambésia. É o momento de criarmos uma sinergia. A Universidade de Zambésia tem um protocolo de cooperação com a Universidade de Likungo, por exemplo, e nós vamos criar um mestrado que vai abrir portas a que docentes da Universidade de Likungo também possam participar neste estudo. Não podemos abandeirar que dentro da região centro apenas estará a Universidade de Zambésia. Estará a Universidade de Zambésia? Saímos do país para arrumarmos a outros pontos do continente africano, particularmente a África Austral, para falar de uma situação em que encontram-se a maior parte dos concidadãos moçambicanos. O Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres Naturais marca para dia 22 de julho próximo o início de evacuação a sequer de cerca de 1.600 sequer famílias moçambicanas vítimas da depressão tropical anacolhidas no vizinho Malawi. A decisão foi tomada na última quinta-feira na cidade de Blantai depois de uma reunião técnica conjunta com a Organização Internacional das Migrações, governo do Malawi e a Comissão Diplomática de Moçambique, a lei representada. Segundo a Rádio Moçambique, o Diretor Nacional de Prevenção e Mitigação no Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, César Tembi, deu a conhecer que o processo de levantamento estatístico das pessoas termina no dia 8 de julho, o que vai dar espaço ao governo moçambicano para criar condições para o retorno das famílias a Moçambique. Segundo o César Tembi, trata-se de uma operação que acontecerá com a ajuda da Organização Internacional das Migrações. O administrador do distrito de Morrumbula, João Nhabessa, disse que, após a conclusão do processo de evacuação, será feito um trabalho para que, nas próximas ocasiões, a população não se desloque ao vizinho Malawi. A decisão foi tomada na última quinta-feira na cidade. Roubamos a terra da boa gente, onde o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, se batizou com o nome de Princesa Inocente, o bebê de um dos nove rinacerontes introduzidos na manhã da última sexta-feira no Parque Nacional de Zinavi, na província de Inhapane. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, liberou na sexta-feira, para as matas do Parque Nacional de Zinavi, na província de Inhapane, dez rinacerontes que se encontravam há dias no Boma, provenientes da reserva de Manquete, na vizinha África do Sul. Boma é um recinto reservado dentro de uma área de conservação para o repouso ou quarentena dos animais que vêm de uma outra área de conservação. Na verdade, para o Boma, entraram nove rinacerontes. Durante o período de quarentena, um dos animais que estava preme teve bebê, a quem o chefe do Estado atribuiu o nome de Princesa Inocente. Com o batismo do bebê Rino, é alargado para três o número de animais bravios batizados pelo chefe do Estado moçambicano para fazerem parte do seu clube de amizades, depois do Mr. President e Mr. Gentleman, ambos elefantes da reserva especial do Niassa. O feito teve lugar durante a cerimônia de celebração do 20º aniversário do Tratado de Áreas de Conservação Transfronteiriças do Grande Limpopo, que contou com a presença do vice-presidente do Peace Park Foundation, João Kishisano, ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibase, governador de Inhambane, secretária do Estado de Inhambane, representantes do governo da África do Sul e do Zimbábue, representantes da EXERO, quadros da área de conservação, parceiros de cooperação, organizações da sociedade civil, líderes comunitários e religiosos. Notícia sobre a visita do Presidente da República à terra da boa gente, se preferir, à província de Inhambane, leva-nos neste exato momento ao encontro da previsão de tempo válida para o dia de amanhã, domingo, e neste exato momento nós passamos a circular o tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E como tem sido habitualmente, o nosso princípio para a atualização do tempo para amanhã inicia na zona norte do país, a capital provincial de Cabo Delgado, a cidade de Pemba, terá uma máxima de 25 graus Celsius, uma mínima de 20, Lixinga, a máxima prevista, e de 20 graus Celsius, e uma mínima de 10. E terminamos a região norte do país, com a antiga capital do país, atualmente a capital da região norte do país, a cidade de Nampula, onde é a máxima prevista, é de 27 graus Celsius, uma mínima de 15, indica o Instituto Nacional de Meteorologia, e nós atualizamos o tempo aqui no seu canal da eleição, nesse espaço informativo da noite. E a caminhada informativa sobre o tempo continua. Desta feita, vamos escalar a região centro do país, e usando a estrada nacional número 1, como tem sido habitualmente, para que possamos escalar outros pontos das capitales provinciais deste vasto território nacional. E a escalada inicial na zona centro é para a cidade de Clemano, onde é a máxima prevista para banhar, é de 26 graus Celsius, e uma mínima de 16. 28 de máxima, e uma mínima de 16, assim que é, é o tempo previsto para banhar na cidade de Tete. Vamos descendo até a capital provincial de Sofala, a cidade da Beira, onde é a máxima prevista, é de 24 graus Celsius, e uma mínima de 17. 12 de mínima, e 22 de máxima, é o tempo previsto para banhar para a capital provincial de Manica, cidade de Esmoio. Atualização sobre o tempo no corredor centro do país, leva-nos à última região do país, neste caso, em termos de atualização do tempo para banhar, e o pontapé de entrada é a cidade de Inhambani, onde é a máxima prevista para banhar, é de 25 graus Celsius, e uma mínima de 16. A cidade de Xeixai terá uma mínima de 16 graus Celsius, e uma máxima de 26. E, por fim, tempo válido igualmente para a cidade de Maputo, onde a máxima é de 26 e uma mínima de 13 graus Celsius. A atualização do tempo para banhar leva-nos a uma curta pausa. Atenção, não nos perca de vista. Em três minutos nós voltamos. Até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela, não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. De volta às notícias desta feita para escalar o panorama internacional. Padre católico condenado a 30 anos de prisão após o Tribunal Superior de Blantai, em Malauê, ter comprovado seu envolvimento em atos de assassinato a uma pessoa com problemas de pigmentação de pele no ano de 2018. O padre Tomás Morrocha, que pertencia à arquidiocese de Blantai, e Xiconde Xileca, um oficial da polícia maloiana, foram os mandantes do crime de assassinato de MacDonald, Mazambuca, com albinismo. A juíza Dorote Camanga condenou igualmente Cassim, Mazambuca, por sinal irmão mais velho do finado, a pena de prisão perpétua e o clínico Lumbani Camanga vai cumprir 60 anos de prisão. Foram no total seis pessoas condenadas por cometimento deste crime macabro. De acordo com a sentença, o irmão do finado o atraiu para conhecer uma garota e, chegado ao local, agrediram-no até perder a vida. Esquartejaram o corpo, extraíram os membros superiores e inferiores e, de seguida, queimaram o resto do corpo com recurso a gasóleo. Pirilani Massanjala, do Ministério Público, afirmou-se conformado com a sentença, pois isso desencoraja a prática de crimes e de hondos. O advogado dos condenados, Massaúco Shankakala, não deu muitos detalhes sobre o caso, tendo afirmado que iria ouvir a posição dos seus clientes sobre o caminho a seguir. O representante da Associação das Pessoas com Albinismo no Malawi, William Mazapi, e Bonifácio Shibuana, coordenador nacional da Comissão Católica para a Justiça e Paz no Malawi, saudaram a sentença, observando que uma pessoa com problemas de pigmentação de pele também é um ser humano. Refira-se que o arcebispo da Arquidiocese de Blantayre, Thomas Moussa, já tinha anunciado o afastamento do padre católico Thomas Morrocha, do núcleo diocesano, na altura em que cumpria a prisão preventiva. Analistas do programa Debate Internacional da EFTV são unânimes em dizer que a cimeira da NATO, realizada recentemente na capital espanhola, Madrid, não trouxe muitas novidades, senão um discurso igual, que a Rússia é o maior e a mais forte ameaça à União Atlântica, neste caso a NATO. Decorou na última semana a cimeira da Espanha, em que reuniu todos os membros da NATO, dos quais, em unanimidade, declararam a Rússia como a principal ameaça a esta aliança. Na mesma senda, houve espaço também para que a Turquia desse o vale positivo à junção da Finlândia e também da Suécia. Analistas do programa Debate Internacional defendem que a aliança não estava preocupada em buscar o fim da guerra, mas sim apenas em declarar a Rússia como a principal ameaça à União. Bom, estamos diante de um sistema internacional anárquico, arena de luta pelo poder e influência. Porque, no passado, a NATO teve acordo, neste caso, com a URSS. Esse acordo que visava que a NATO não poderia se aproximar das fronteiras da URSS. É verdade que quando desmembrou-se, neste caso, a URSS, a URSS que herdou a dívida da URSS foi a Rússia. A tecnologia foi a Rússia. A razão pela qual a Rússia, quando fala hoje, fala na posição de representante legal da URSS. Porque tem a Ucrânia e outros estados ali que eram membros, neste caso, da URSS. Mas quem está a se assumir como legítimo é a Rússia. Acredito que há um discurso um pouco falacioso. Quando a NATO olha a Rússia como principal ameaça. É a principal ameaça, sim, porque a Rússia, a nível do sistema internacional, consegue fazer balance of power, equilíbrio do poder. Os Estados Unidos, onde está a Rússia, não pode. Por favor, não sei se vai partilhar duas opiniões. Bom, esta semeira serviu para reforçar aquilo que são a união da aliança e serviu para dar a esta aliança um posicionamento naquilo que é o conflito e para tentar fazer adesão. Porque nós já tínhamos alguns membros da aliança, membros sonantes, como a Turquia, tínhamos membros como a França, tínhamos membros como a Itália, sinceramente a questionarem o papel da NATO neste conflito. Então, este conflito serviu para, dentro da própria NATO, criar-se uma espécie de uma sinergia e uma certa daquilo que, nas empresas, em business, nós chamamos de mission statement, que é o nosso discurso de missão. Continuamos a observar um contexto internacional, um verdadeiro caos aos aeroportos franceses. Neste caso, voos atrasados várias horas, até mesmo alguns cancelados, os funcionários aeroportuários decidiram fazer uma greve para reivindicar melhoramento de condições de trabalho. O aeroporto Charles Gaulli, o maior da França, foi um dos mais afetados. Nicolas Pereira, sindicalista, defende que existem menos de 20 mil empregados no aeroporto de Rosely. E, como tal, as condições de trabalho deterioraram-se drasticamente, explicou o funcionário. Os protestos aconteceram em pleno verão, numa altura em que centenas de pessoas pretendem viajar. O descontentamento é visível. Em Espanha, os trabalhadores das companhias aéreas Low Cost, Rainier e EasyJet também estão descontentes e exigem salários iguais aos colegas europeus. O descontentamento abrange funcionários de vários países europeus. Os sindicatos da Alemanha exigem aumento dos salários e mais funcionários para fazerem fácil aumento de procura de voos em tempos de férias. Os atrasos têm sido constantes e alguns passageiros chegam mesmo com um dia de antecedência para garantir que não percam os seus respectivos voos. Obviamente, estimado telespectador, para trás fica esta nota em volta dos caos que vivem-se neste exato momento em alguns aeroportos de algumas capitais dos países europeus, particularmente a França, Espanha e também o Reino Unido. Neste exato momento, nós arrumamos o encontro da informação cambial em volta das principais moedas e internacionais para aquisição na base do medical. E como tem sido habitualmente, nós vamos começar com o dólar norte-americano que, neste exato momento, pode ser comprado a 63,20 reais e 23 centavos. A sua venda está a 64,20 reais e 49 centavos. O grande sul-africano continua a registrar alguma descida, atualmente pode ser comprado a 3,84 centavos. A sua venda está a 3,20 reais e 92 centavos. O euro nasce exato momento, pode ser comprado a 65,20 reais e 83 centavos. A sua venda está a 67,20 reais e 66 centavos. E vamos terminar com o Libra, a moeda do Reino Unido, que pode ser comprado a 75,20 reais e 93 centavos. A sua venda está a 77,20 reais e 44 centavos. Esta informação cambial é disponibilizada pelo Banco de Moçambique em nota de imprensa enviada à nossa redação. Corta a pausa, mais uma vez, retomamos com a atualidade internacional e o essencial da informação que marca o âmbito desportivo. Clique para a pausa. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável. Trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpe, Meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Essas gatunas quando andam na cadeia, não ficam. Logo saiam. Estou cansado, vai deixar o cachete. As nossas casas na teoria, o primeiro não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe, se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda à sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Certo, retomamos depois de uma corta pausa para dar seguimento ao espaço informativo no turno. E como tinha feito missão anteriormente, vamos dar continuidade à atualidade internacional. Na Ucrânia, nos arredores de Odessa, pelo menos 21 pessoas morreram e 30 outras pessoas contraíram ferramentos na sequência de um bombardeamento levado a cabo pelas forças russas. O ataque visou um prédio residencial e dois recreativos. Kiev afirma que o bombardeamento é uma resposta da Rússia por ter sido expulsa pelo exército ucraniano da Ilha das Serpentes. Mas, Moscov rapidamente respondeu na voz de Dmitry Peskov e negou tudo, dizendo que as forças russas não atingem infraestruturas civis. Entretanto, a ofensiva russa avança e tenta cercar completamente Lisinsk, último bastião da residência ucraniana em Lugansk, no leste do país. Aqui há intensos combates. As tropas ucranianas tentam convencer os habitantes locais a deixarem as suas casas e partirem. Nas últimas semanas, não tem havido água corrente nem eletricidade. Muitas pessoas procuram abrigos, encaves e muitos são os que tentam ajudar quem por lá ficou. Mas há quem se recuse a dizer adeus ao local onde viveu toda a vida. Preferem continuar a resistir. Os Estados Unidos da América anunciaram esta sexta-feira que vão oferecer à Ucrânia mais ajuda militar num valor global de 820 milhões de dólares. Entretanto, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, diz que o ataque ao prédio residencial em Odessa, na Ucrânia, foi deliberado pela Rússia. No leste da Ucrânia, voltaram a ouvir-se bombardeamentos e, desta vez, a incursão russa atingiu um prédio onde morreram pelo menos 21 pessoas, incluindo duas crianças. Mais de 40 civis continuam internados. No discurso habitual, Zelensky falava de um terror russo liberado e não de um ataque acidental. O presidente ucraniano disse também que o número de mortos está a aumentar. Quatro pessoas da mesma família foram mortas. Um menino de 12 anos foi assassinado. O número de mortos está a aumentar, concluiu. Ao contrário das afirmações do chefe do Estado ucraniano, Moscou nega atacar civis e recusou a autoria deste ataque em Odessa. Em Mariupol, estão a ser construídas acomodações para o exército de Putin. Em Luhansk, abriu portas o primeiro escritório de emissão de passaportes russos sob controle da autoproclamada República Popular da região e a quem faça fila para recomeçar uma nova vida. Pronunciamentos do presidente ucraniano levam-nos ao panorama desportivo internacional. O acadêmico Viseu anunciou a contratação de Javi, médio de 19 anos de idade, que militava no Atlético de Madrid para juntar-se à formação da Segunda Liga de Portugal. O anúncio da contratação de Javi foi feito nesta sexta-feira. O médio de 19 anos de idade deixou o Atlético de Madrid, tendo assinado com o emblema da Segunda Liga, naquel que será a sua primeira temporada como jogador profissional. Produto de formação dos colchoneiros, Javi ficou ligado a um dos grandes momentos da formação na capital espanhola. Foi ele o autor do golo que derrotou o Borussia Dortmund por uma bola sem resposta e garantiu a transição do Atlético de Madrid, a inédita presença nas meias-finais, onde perdeu com o Salzburgo na Youth League. Prova que o Benfica conquistou. A atualidade desportiva internacional põe o ponto final a este espaço informativo da noite de São de Sábado. Queremos, neste exato momento, em nome de toda a equipe que tornou possível a transmissão deste jornal, endereçar votos sinceros de uma fantástica noite de sexta-feira e, obviamente, hoje e final de semana, se por circunstâncias da vida te sentirem só, lembre-se, tem já a FTV para fazer-te a melhor companhia. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Boa noite e que tudo cora-te e muitíssimo bem. Boa noite e que tudo cora-te 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 e Legenda Adriana Zanotto